Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês alguns dos meus vestidos favoritos. Bom, meninas, eu resolvi trazer esse vídeo e mostrar, falar um pouquinho de cada vestido. Mais pra frente eu tô querendo trazer look, pode ser até com algum desses vestidos aqui, mostrar pra vocês, que dá pra se vestir simples e ao mesmo tempo ficar aí atual. Eu não vou falar moda, meninas, porque eu acho que cada um tem o seu gosto. Como eu já falei em vídeos, eu não sigo moda, mas eu gosto de usar aquilo que eu me sinto à vontade, que eu gosto, que cai bem em mim, tá, meninas? Porque às vezes tá na moda um certo modelo de vestido, de saia, de blusa, mas não fica legal pra mim, tá, meninas? Independente da idade, eu creio que a gente tem que usar aquilo que a gente gosta, tá? Então, assim, vou mostrar alguns vestidos, vou falar um pouquinho de cada pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e mais pra frente eu quero fazer looks e mostrar aqui em vídeo, mostrar cabelo, maquiagem, roupa, tá, meninas? Se vocês gostam, deixa aqui abaixo e dá bastante like pra mim entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal Estilo Rosa. Bom, esses vestidos que eu vou mostrar pra vocês, alguns são bem velhos, assim, de muito tempo mesmo, vou falar mais ou menos a idade aqui pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar aqui em vídeo, eu creio que vocês já viram, ele é um vestido azul, aqui um azul royal, ele tem, meninas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, esses desenhos são mini elefantes, ele é bem de ano, tá, mas ele não tem aquele tecido mais fino, ele tem um tecido grosso, é um, eu creio que seja um, ai, meninas, eu não entendo muito de pano de, me perdoe pelo barulho, mas aqui é punk pra gravar, tá, meninas? Porque, às vezes, é muito difícil gravar conteúdo aqui. Bom, ele, ele é um tecido, ai, eu esqueci o nome desse tecido, meninas, mas ele é um tecido que marca o corpo. Bem, eu comprei bem larguinho, então ele fica aqui nos seios, bem, ele tem esse desenho aqui bem bonito, e na cintura ele marca e vai soltando, ficando bem soltinho, tá, meninas? Ele é bem comprido, ó a barra desse vestido, não sei se vocês estão conseguindo ver, é muito bonito. As costas dele é assim, ó, ó o desenho das costas, fica com essas trancinhas aqui, meninas, se vocês conhecerem o nome desse tecido, deixa aqui abaixo, porque eu esqueci, deu um branco total. É, é muito bonito, eu usei esse vestido, hum, quando eu fui ganhar as gêmeas, então ficou na história. Bom, meninas, eu vou falar um algo aqui pra vocês. Hum, quando eu era mais nova, eu não usava vestido, eu não usava saia, eu tinha um problema que, além de eu ser uma pessoa que eu tinha muito complexo comigo mesma, eu não usava vestidos, nem saia, nem shorts, só calça jeans. Então, a metade da minha vida, praticamente, eu usei calça jeans, tá, meninas? Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo contando esse fato que foi muito, assim, crucial na minha vida sobre complexo, eu tinha muito problema de complexo, eu não usava todo tipo de roupa, eu não usava nem blusinha de alcinha, quando eu era nova, quando eu tinha 12, 11 anos, 13, eu não usava. Então, eu me sentia muito mal. Então, assim, depois de muitos anos, eu vejo que muita coisa mudou em mim. E vestido sempre foi uma coisa que sempre me atraiu, mas eu não tinha coragem de usar, tá, meninas? Então, esse vestido aqui, voltando, foi um vestido que eu fui ganhar minhas filhas, então eu tava com aquele barrigão bem grandão, tá? E eu coloquei uma rasteirinha na época que eu tinha, que eu não tenho mais. E eu usei, eu creio que eu usei só a vez que eu fui ganhar as nenéns, depois eu não usei mais esse vestido. Eu acho que eu usei só pra gravar um vídeo aí recente, que tá aí no canal, mas vocês conseguem só ver a parte de cima, né? Mas é um vestido muito bonito. Eu não lembro o preço desse vestido, porque já faz um tempo eu comprei, eu creio que nem eu estava grávida ainda, tá, meninas? Faz muito tempo. Bom, o segundo vestido é bem colorido, eu creio que vocês já viram a parte de cima. Ele é muito bonito, ele é um pano muito bom, meninas. Ele é bem folgado, ó, ele é bem colorido. Embaixo, ó, ele tem esse detalhe aqui, ó, ele é muito bonito, muito lindo. Eu não lembro o preço, esse vestido tem mais ou menos, deixa eu ver, uns 9, 10 anos, tá, meninas? Eu acho muito lindo. Todo verão eu uso, inverno, tá, meninas? Quando tá frio, eu coloco uma meia e coloco um blazer, coloco uma jaqueta jeans, eu uso isso aqui tranquilamente no frio também. Meninas, outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Adoro vestidos coloridos, floral, coisas florais, tá? Eu tenho, claro que eu tenho alguns vestidos aqui de cores neutras, neutra, né? Uma cor só. Eu também tenho vestido de uma cor só e neutra, mas eu amo vestido colorido. Eu tenho uma coisa com vestido colorido, vocês não têm noção. Então, esse vestido aqui, ele tem um zíper aqui na lateral, ó, como vocês podem ver. Ele é de alcinha, ele fica muito comportado, ele não fica mostrando nada, não fica com decote. Eu não gosto mais desse tipo de vestido que mostra muita coisa, tá, meninas? E ele é bem longo, longo. Então, eu uso muito esse vestido, tá, meninas? Usei na minha gravidez, quando eu tava mais ou menos de sete meses, eu usei, porque ele é bem folgado. Eu adoro vestido folgado, tá, meus irmãos? Vou mostrar pra vocês os vestidos que eu gosto mesmo. O segundo, o terceiro, esse vermelho, que eu até comentei aqui em vídeo, ele tem mais ou menos essa faixa de oito anos, tá? É o único vestido vermelho que eu tenho, ele é tomara que caia. Eu coloco outra blusinha por cima, alguma coisa, pra não ficar muito exposto os meus ombros. Porque, às vezes, eu não quero, né, meninas? Quando tá calor é uma coisa, mas quando o tempo muda, eu tenho, sabe aquelas blusinhas rendadas? Eu coloco por cima, eu coloco uma jaqueta jeans. Eu já usei muito esse vestido com jaqueta jeans. Também usei no final da minha gravidez. Ele é assim, ó. Ele, eu esqueci o nome do material desse vestido, malha. Lembrei, malha. Malha é esse tipo de pano aqui, que ele gruda no corpo. Bom, meninas, eu não gosto, porque marca demais. Mas eu aprendi a colocar, eu coloco shortinhos mais composto, pra não ficar marcando a minha calcinha, tá? Tô dando uma dica aí pra vocês. Os os sutiã, tomara que caia, né? Pra não mostrar as alcinhas dos sutiã. E eu também gosto de colocar um vestido mais fininho por baixo, que é um tipo uma lingerie que tem, que é um vestidinho, ela é de alcinha. Também tem uns que não tem alça. Você coloca, eu creio que é pra usar com vestidos que tem decote, como tomara que caia, alguns outros que, pra não mostrar, né, o sutiã, a alça do sutiã, a alcinha da peça, que é uma peça íntima. E você coloca e usa vestido de malha e não marca a calcinha, a barriga, o culote, não marca nada. Então, assim, eu tenho uma calcinha que ela é apropriada, você não coloca a calcinha por baixo, é uma calcinha própria, é como se fosse um shortinho. Ela é bem grudadinha, é bem fininha, então quando você coloca, ela esconde todos os defeitos e não mostra como algumas coisas que a gente não quer mostrar, né? Pelo menos eu não gosto de mostrar algumas coisas minhas. Então, assim, não é cinta, tá, meus amores? Se você colocar uma cinta com um vestido assim, marca, mostra muito, tá? Dependendo da cinta. Bom, meninas, eu não gosto de roupa que mostra muito o meu corpo, tá? Esses vestidos, ele, por ser esse material que eu acabei de falar, eles têm essa tendência de marcar muito. Então, a gente tem que usar algumas peças por baixo pra não ficar tão evidente a calcinha. Tanto que esse shortinho que eu uso não precisa usar calcinha. Se você colocar calcinha, se você colocar calcinha, vai ficar muito desconfortável. Então, é como se fosse um shortinho bem composto, não é nada vulgar, que fica, tipo, o seu corpo isolado, sabe? Então, você coloca um vestido desse de malha, não marca como se você colocasse uma calcinha normal e colocasse esse vestido. Ele vai grudar. Ele é um vestido que ele vem assim, ele vai grudando no corpo. O corpo, mesmo sendo longo, é o peso do tecido, que é uma malha, faz pesar o corpo. Então, ele marca o corpo. Ele vai marcar a barriga, ele vai marcar o sutiã. Quem colocar o sutiã, dependendo, marca. Vai marcar até o tamanho da calcinha, né? Do tchan ali, da mulher. Então, esse tipo de calcinha que eu tenho, ela é um shortinho, tá? Uma calcinha, a gente fala calcinha porque ele é um material de calcinha, mas é bem fininho, ele é bem delicado. Então, você coloca e ele é um pouquinho mais alto, então você põe. Ele vem também, ele tem a costura assim bem feitinha, então não marca. Então, quando eu uso vestidos de malha, eu procuro usar esse tipo de lingerie pra não marcar a minha peça íntima, ou não marcar o meu corpo, marcar coisas que eu não quero mostrar, tá bom? Mas é um vestido, é o único vestido vermelho que eu tenho aqui na minha coleção de vestidos, que eu amo, adoro essa cor. Não tenho coragem de me desfazer desse vestido. Eu dei tanta roupa, me desfiz de tanta roupa, mas é a única que eu não consigo, porque eu gosto muito dos meus vestidos, tá, meninas? Eu adoro vestido. Hoje, eu me permito a usar vestido. Bom, esse aqui também é mais ou menos essa faixa de 8, 9 anos, ele é um vestido de cobra, muito bonito, ele tem esse detalhe aqui, ó, na manga. Bom, meninas, eu tô mostrando pra vocês, mas não é nem um vestido de moda, é vestido que, ó, tem 8, 9, 10 anos, tem vestido aqui que tem mais de 14 anos, tá, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse vestido tem essa faixa de 8 a 9 anos, eu comprei, ele tem um tecido muito bonito, ó, ele imita uma cobra, como vocês podem ver aí, ó, ele fica lindo no corpo, ele fica todo grudadinho, tá? Ele tem um decote bem composto, não fica mostrando os meus seios, ele é uma altura acima do meu joelho. Ai, nossa, meninas, isso aqui tem tanta história, quando eu viajei, eu tava noiva do meu esposo, eu vesti esse vestido pra ir num rodeio, e eu usei uma bota, eu tinha um cabelo bem comprido, eu tenho até essa foto no meu Instagram, e eu tava com uma jaquetinha jeans, porque tava frio naquele dia, mas é um vestido, assim, que eu amo, que eu acho muito bonito. É, eu creio que é um vestido bem atual, porque tudo que é de animal print não sai de moda, tá, meus amores? O próximo é um vestido bem amarelo, lindo, amo esse vestido, bom, meninas, é um vestido amarelão que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, ele tem esse detalhe na lateral, olha, que lindo. Você vem aqui, ó, e amarra, e ele tem esse detalhe nas costas, ele é tipo um voal, esse tecido aqui, é muito fininho, ó, mas ele tem um forro por baixo, e eu uso short também, quando eu uso esse vestido. Ele não fica marcando nada, ele é bem folgado, muito bonito, pra dias quentes, de primavera, verão, tá, meninas? É uma cor bem pá, é bem amarelo, eu adoro amarelo, mas esse aqui é um dos meus favoritos de vestido que eu já tive, tá, meninas? Muito lindo, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele vai mais ou menos até o meu joelho, ó, ele tem essa saia bem bonita, e esse detalhe aqui, ó, eu paguei bem barato nesse vestido na época. Esse vestido já é mais novo, ele tem mais ou menos essa faixa de três anos, tá, aqui na minha coleção, e eu gosto desse decote, ó, esse decote não, esse negócio aqui nas costas dele, isso aqui é as costas, aqui é a frente, ó, muito bonito, tá, meninas? Eu amo esse vestido, bom, o próximo também é uma cor que eu amo, 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 eu creio que vocês já viram eu com esse vestido, né, tem bastante foto no meu Instagram, adoro. Esse vestido é esse vestido aqui, ele é um, ele, pra vocês aí, eu não sei, pra estar roxo, né, mas ele é berinjela, ele é comprido também de malha, mas ele tem esse detalhe aqui, ó, não é a barra, tá, é a metade do vestido. Aí, a barra dele é essa cor aqui, ó, e aqui é a metade dele aqui, o que eu gosto desse vestido? Ó, a manga dele, que é assim, que vem até a metade aqui do meu braço, e esse detalhe dele aqui, você pode usar assim, ó, de ombro a ombro, ou assim. Meninas, amo esse vestido, esse vestido também tem essa faixa de 8 a 9 anos, que eu tenho esse vestido aqui, e é um dos meus favoritos, eu não dou, não vendo, porque eu acho ele muito lindo, ele é muito, muito, muito lindo mesmo, olha só esse aqui, ó, a barra dele, ó. Pra não marcar, eu uso roupas, eu coloco roupas, é, como esse short que eu falei pra vocês, então, quando eu ponho, eu ponho esse vestido, não me marca nada, só marca o sutiã, mas o sutiã, já que ele é, ele vem com essa gola mais ou menos aqui, então, pra mim, não vejo problema, mas, assim, a calcinha, eu não gosto, marca o meu bumbum, as minhas partes íntimas, não é questão de barriga, meninas, porque eu não tô nem pra barriga, o problema é, às vezes, você colocar uma roupa e fica um algo inadequado, principalmente, alguns lugares que a gente vai, né, às vezes, faz vexame, você vai num lugar pra mostrar a calcinha, o tamanho da sua calcinha, eu acho que não é por aí, então, eu coloco essa calcinha, que, se eu fazer a segunda parte do vídeo, quando eu trazer a segunda parte, mostrando pra vocês, se vocês quiserem que eu traga, eu vou mostrar essa calcinha pra vocês, como ela ajuda bastante a disfarçar e não mostrar alguns detalhes do nosso corpo, então, esse vestido aqui, eu amo, esse vestido, ele tá bem, assim, velho, mas, assim, eu cuido das minhas roupas, tá, meninas? Não é um vestido que eu uso direto, toda hora, todo momento, mas eu também, quando eu pego pra usar, eu uso, ele tem uma qualidade de malha muito boa, ela estica, não pega bolinha com facilidade, eu amo esse vestido, foi numa loja que eu comprei, que tinha aqui na minha cidade, ela não existe mais, eu comprei uns 4, 5 vestidos nessa loja, tá, meninas? Mas não existe mais. O próximo é esse, esse aqui já é de alcinha, esse vestido também tem uma grande importância na minha vida, tá? Esse vestido foi o que eu noivei, tá, com meu esposo há quase 7 anos atrás e eu tava com esse vestido aqui e uma jaquetinha também, na época eu tinha uma jaquetinha jeans, como eu já falei pra vocês, eu não sigo moda, mas era o que eu gostava da forma de me vestir e é muito lindo esse vestido, amo, ele é bem assim, ó, ele é bem grudado também de malha, mas é uma malha boa, tá, um tecido bom, olha só o detalhe da barra, ó, como eu já falei pra vocês, eu adoro vestidos longos, então assim, ele tem essa parte preta, né, que é muito bonito e essas partes de azul com amarelo, laranja, esse vestido quando eu vi no maniquê eu fiquei louca por ele, ó, ele fica, o decote quando você põe fica muito bonito, os seios, muito lindo, muito lindo, muito lindo, eu adoro esse vestido, foi uma compra assim que valeu a pena porque eu amo esse vestido, tá, meninas? É, fica aí no ranking dos meus vestidos favoritos, bom, olha, mais um vestido colorido, meninas, esse aqui eu tirei do, ele estava tudo no cabide, mas eu tirei, tá, meus amores, então amassa um pouquinho, fica meio bagunçado, esse aqui que é muito colorido, muito, muito lindo, muito lindo, muito lindo, ele é assim, meninas, você coloca, ele tem um decote, tá, você põe ele aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ter uma noção, e amarra, amarra na lateral, ele é muito lindo, lindo, eu adoro esse vestido, esse vestido tem mais ou menos essa, essa idade de 13, 14 anos, esse vestido aqui, e foi um dos momentos bons da minha vida, que eu vivi, eu lembro do preço desse vestido, porque na época foi muito caro esse vestido, foi essa faixa de 75 reais, e ele é um vestido também de malha, mas ele tem um forro, ele já tem um forro, aqui ó, o decote dele, ele é assim, e amarra na lateral, ó, ele tem um laço, ó, olha que cor, cores lindas que eu amo, adoro esse vestido, adoro, ai meninas, poeira, e ele tem esse detalhe aqui, ó, ele fica assim, não fica decotado, não fica mostrando nada, e ele tem um forro por baixo desse vestido, ó, é um forro verde, ó, tá, eu adoro, adoro, e o último, é esse vestido, tá, ó, esse aqui é, é mais, é, balonê, tá, preto e branco, tem esse detalhe na cintura, bom, meninas, esse vestido aqui, eu ganhei de uma amiga, é, de uma pessoa que não tá entre nós, mas ela me deu, ela falou que quando, quando, quando ela me deu, ela falou que era minha cara, e quando eu, meu primeiro ano de casada, eu passei com esse vestido o ano novo, e me marcou, eu sei que cresceu bastante, não entra mais, como entrava, mas quando eu emagrecer, quem sabe, se não me serve, né, ó a minha cinturinha, como era fininha, mais fininha do que já é, né, porque eu tenho a cintura fina, mas a minha cintura era mais fina e meus seios eram menores, depois que eu tiver gêmeas, eu dei uma crescida, e esse vestido eu não uso mais, mas eu não consigo me desfazer, Eu sinto muita saudade de você, vó, porque ela era uma pessoa maravilhosa na minha vida, então esse vestido me marcou muito na minha vida, aí eu lembro que eu ganhei, né, ele tava novinho, aí quando eu fui, eu viajei com meu esposo, meu primeiro ano de casada, eu vestia esse vestido no ano novo, toda feliz, toda contente, e falei pra ela que eu tinha usado, e ela ficou muito alegre, e eu vou guardar o resto da vida, um dia, quando as meninas crescer, quem sabe passar pra elas, não sei se eu vou conseguir mais usar, porque tem coisa na nossa vida, né, meninas, que nos marca, nos marca demais, eu acho muito bonito esse vestido, mas toda vez que eu olho pra ele, eu lembro dela, né, porque ela me chamava de filha, tinha um carinho muito grande por mim, então, é muito complicado falar sobre isso, mas é um vestido, assim, que eu amo, amo demais, não tô usando, porque não tá me servindo em relação aos meus seios, meus seios cresceram bastante, então, ele fica muito apertado, tá, se fosse aqui pra baixo, tudo bem, entra em mim tranquilamente, o meu problema é os seios, eu creio que se eu for forçar, pode até rasgar, então, eu não quero rasgar, eu quero guardar, vou guardar de recordação, mas esse aqui, é um dos meus vestidos também favoritos, que eu usei, que marcou a minha vida, bom, meninas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpe pela emoção, tá, e é isso, meus amores, fiquem com Deus.